Bom dia, pessoal do oitavo ano. Nós vamos iniciar nossa aula fazendo a correção da nossa pesquisa. A nossa pesquisa sobre as práticas corporais. Lembrando aqui que a nossa aula está sendo gravada, então, para que todos possam ficar aí atentos. Na nossa pesquisa sobre as práticas corporais, nós tivemos aí o Matheus, que ele perguntou por que a gente está falando sobre práticas corporais. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela aqui. Primeiro eu consegui. Oi. Oi. Não. E você, aqui, você não entendeu o porquê das práticas corporais. Sim, sim, eu não consegui entender. Associar, né? É, é. Isso, associar as práticas corporais. Então, aí o que é que nós vamos ver? Porque as práticas corporais são todas as atividades, deixa eu desbloquear aqui, gente, são todas as atividades que nós fazemos relacionadas à linguagem corporal. Por quê? Todos os movimentos que nós fazemos com o nosso corpo é um tipo de linguagem, né? Tanto é que a educação física, ela entra na área do conhecimento, na área de códigos e linguagens. Por quê? O corpo, vocês já ouviram falar que o corpo fala? Então, o corpo fala através de quê? Através dos movimentos, através da expressão. Então, as práticas corporais, elas vão estar associadas a todo tipo de movimento que nós fazemos com o corpo. Então, movimentos estes relacionados à prática dos esportes, das danças, das ginásticas, de toda atividade que nós fazemos em meio à natureza. Então, são manifestações corporais que vão estar manifestando através do corpo um tipo de linguagem, né? Esse tipo de linguagem, ele pode ser competitiva ou não. Tanto é que tem as perguntas que vocês responderam. Podem ser coletivas ou não. Também tem lá atividade. Então, é uma forma de linguagem aonde você vai utilizar a expressão corporal. E por que que isso tem a ver com a nossa água? Por quê? Nós começamos nesse capítulo falando do corpo, mas falando da saúde, da qualidade de vida e saúde. Então, tudo que nós podemos fazer para ter uma boa qualidade de vida e saúde. Tendo saúde, tem qualidade de vida. Os dois estão associados. E a prática que vem trazendo, vamos dizer assim, como linguagem corporal, é justamente a prática da dança. Por isso que vem essa questão dessas perguntas. Entendido aí, Matheus? Então, a dança, ela é uma expressão corporal. Tanto é que a primeira parte que nós vamos ver da apostila aí, nós já vimos a parte de ritmo, né? Nós vamos ver a dança com o balé clássico. A dança clássica, que é um tipo de expressão corporal. Vocês tinham três questões para responder. Quais eram as práticas para vocês pesquisarem? As práticas corporais que utilizam música. Eu até na aula passada, eu citei algumas que utilizavam músicas. Vocês até responderam. Até alguns, né? As mesmas práticas. A parte das danças, a parte das ginásticas. Aí entra ginástica probática, ginástica artística, ginástica rítmica, a zumba. Colocaram vários tipos de dança. Tudo isso aí apresenta uma expressão corporal que apresenta a música. E eu trouxe para vocês três imagens. Dessas imagens, nós vamos observar que são atividades de práticas corporais onde não tem uma idade certa. Então, pode fazer da criança ao adolescente, ao adulto, ao idoso. Então, é uma prática que, a prática corporal, ela pode ser realizada por qualquer idade. Lógico que, seguindo as orientações, né? Você não vai fazer qualquer coisa. É uma prática que está relacionada à sua idade. Pode ser feito em conjunto, que é coletivo ou individual. A partir daí, a segunda pergunta eu vou deixar com vocês. Vocês tinham que pesquisar o seguinte. A maior parte das práticas corporais são competitivas ou não? Alguém poderia responder o que pesquisou? Pode ser no chat. Quem for responder, pode abrir o microfone. Então, gente, a maior parte das práticas corporais, daquela lista de atividades que vocês pesquisaram, pode ser competitiva ou não? Ah, a Maria Luísa está falando que não. Muito bom. Por quê? A Julie também está falando que a maioria delas não era competitivas. Quando nós formos olhar, por exemplo, uma prática corporal que está relacionada ao lazer, aí ela não vai ser competitiva. Esse dos slides que eu coloquei para vocês aí, está relacionado ao lúdico, ao lazer, ela não vai ser competitiva. Se for uma prática corporal relacionada ao esporte, aí a gente vai, primeiro que a gente vai lembrar, por exemplo, ginástica rítmica vai ser competitiva, né? Que pode ser individual ou pode ser na equipe coletiva. ginástica artística feminina na apresentação de solo individual ou, né? Isso, ó, Isabelle também, ó. Porque a maioria, isso tem a ver com a atividade que vocês listaram lá na primeira, porque a maioria, ela é realizada por diversão, é igual aqui, esse primeiro slide que eu postei para vocês. está sendo realizado, vamos dizer assim, por diversão. Então, ela não é competitiva. Aí, numa terceira pergunta, vem falando... Passei? Ah, então eu devo ter me embolado e passei de novo. Aí, a terceira pergunta, vem assim, a maior parte das práticas que você pesquisou são praticados por homens ou mulheres ou pelos dois? E aí? A maior prática relacionada, especialmente as que tem música, elas são praticadas por homens, mulheres ou pelos dois? Vocês, o que vocês vão responder? Maria Luíza pelos dois. Mais quem? Júlia também, vi pelos dois. Mas toda vez que nós ouvimos, enfim, às vezes é uma questão cultural, vamos dizer assim, né? Que nós ouvimos. Até mesmo, gente, quando a gente, vocês também podem lembrar, quando nós tínhamos a atividade que era relacionada à dança, tinha sempre aqueles que gostavam, mas tinham aqueles também que não gostavam de fazer. Algumas pessoas têm ainda em mente que as atividades relacionadas, especialmente à dança, que a gente está vendo aí, são atividades praticadas somente pelas mulheres. E a gente vai ver que, historicamente, ela iniciou justamente com os homens. Então, eu trouxe aí para vocês uma zumba, um balé que ele é considerado contemporâneo, que é essa imagem do meio. Aí vocês vão ver que no balé contemporâneo, ele não tem uso de sapatilhas, ele não tem os movimentos, eles são mais livres, vamos dizer assim, né? Com relação a vestimenta, a roupa deles, não é igual aquele balé clássico, que tem que usar aquela roupa com sapatilha, com fufu, tudo certinho. A gente vai ver mais para frente que tem essa diferença. Então, eu já trouxe a imagem aí para vocês verem. E tem aqui a ginástica acrobática, que é o terceiro slide. E também é um tipo de ginástica, e esse daqui é dessa forma que está sendo feito aqui, ela é competitiva. Porque participam aí das confetições, né? A questão dos desafios, como eu falei, a foto só a Júlia que mandou, foi a grande corajosa do oitavo ano. Porém, tem atividade para vocês fazerem no material de apoio sobre a prática corporal. Eu vou passar para a próxima semana, só que aí vocês vão fazer, vai ser em casa. Vamos ver se tem outro aqui. Ah, começando aqui, ó, a questão da dança, que é o que a gente vai ver lá na apostila. Lembra que eu falei do balé contemporâneo? Que tem aquele estilo de roupa, aquele estilo de coreografia? Esse daqui, balé clássico. Eu trouxe a imagem só para vocês fazer referência e diferenciar. No balé clássico, o que vai acontecer? O estilo, ele é completamente tradicional, ele vai integrar as técnicas aí do balé. Ele tem uma técnica que é extremamente rigorosa, e os movimentos, eles são precisos. E a gente vai estar olhando também a questão da vestimenta dela, deles, né? Tanto as mulheres quanto os homens. Tem aquela vestimenta que é impecável. A característica deles é a posição do corpo, que a gente vai ver que aquele corpo que é ereto, que é retinho, e a simetria dos movimentos. Eles vão fazer os movimentos sempre com muita técnica, sempre com muita precisão. Então, no balé clássico, a gente vai falar que a coreografia, ela é sempre rigorosa. Já no balé contemporâneo, a coreografia, ela é uma coreografia mais livre, onde os bailarinos, eles têm mais liberdade no palco, e eles também, eles podem escolher uma forma de interpretar a música. Aí, Júlia, do material de apoio, eu não vou mandar pela apostila, não. Eu vou fazer uma atividade para mandar no Word, porque se eu mandar na apostila, alguns vão ter que tirar foto, vai ficar ruim. Tá bom? Eu vou digitar tudo e mando no Word certinho. No balé contemporâneo, vocês veem que a questão da vestimenta, a música também, a gente vai ver que a música deles tem uma batida diferenciada do balé clássico. Tem alguém das meninas, ou até os meninos que praticam o balé, gente, sendo clássico ou contemporâneo? Daí, do oitavo ano? Porque no nono ano, eu lembro que tinham. As meninas. Do oitavo ano, eu não lembro. Se tem alguém. Ah, aham, ah, legal. Então, Maria Luíza sabe aí como é que é essa questão do balé, né? Do rigor. Por que que eu perguntei? Porque quem pratica ou fez quando era menor, sabe a questão do rigor, que é especialmente a postura, os movimentos, né? É bem rigoroso. É uma atividade assim, nós já vimos os benefícios da parte da dança, mas do balé, ele é bem rigoroso. Aí nós vamos lá pra... Nunca levou jeito? Eu também nunca levei jeito, não, Júlia. Sempre fui desengonçada. Eu, né? Eu, desengonçada. É, tem gente que gosta, né, Maria Luíza? Eu era mais a parte da ginástica. Então, mas tem muita gente que gosta aí. O bom da prática... Nada. O bom da prática corporal... Aí, ó, tem gente que gosta. A Isabela tá falando que fazia... E achava legal. O bom, gente, da prática corporal, sabe o que é? É a gente experimentar várias modalidades, várias atividades. Quando a gente fala em modalidades, a gente lembra somente das modalidades esportivas. Quando a gente fala em prática corporal, você vai abranger tudo. Práticas esportivas, jogos, atividades de natureza. É bom a gente experimentar, vivenciar, né? Porque aí, se você vivenciar, você acha uma que você se identifica. Uma ou mais de uma. Né? Alguns não se identificam com a dança, outros se identificam, outros se identificam mais com os esportes coletivos, outros com os esportes individuais, outros com os esportes de atividade de raciocínio. Então, a gente tem que saber, assim, identificar qual é a modalidade que melhor você vai se adequar, que você vai gostar. Pra quem gosta aí de marcar... Ah, legal! Pra quem gosta aí de fazer a marcação do seu texto aí, já vem falando, a gente vem ver a imagem. Olha só. Valé clássico. Aí o texto já vem falando, né? Que requer muita disciplina dos bailarinos. Você vai destacar aí na primeira linha. A dança é um movimento considerado da arte. É uma linguagem do corpo, por meio do qual os movimentos, eles são executados com o uso da técnica, né? Que vão interpretar, às vezes, movimentos da natureza, ou seja, movimentos de leveza. Que vai buscar conexão com o público, transmitindo, assim, os conteúdos de sentimento. E esses sentimentos vão estar associados à cultura cotidiana. Então, olha a técnica. A gente vai vendo, assim, as meninas que já fizeram, mas a gente... Eu que nunca fiz, mas a gente observa que eles têm uma leveza na técnica, nos movimentos deles. Os movimentos são muito expressivos, né? Você é como se o corpo fala, mas a alma fala também através do movimento. Seguindo aí, o que vocês vão destacar, vem o seguinte. Assim como toda a produção humana dançar, a dança, ela vem sendo recriada através da história. Só que ela vem sendo recriada através da influência que ela vem sofrendo na sociedade. De acordo com a época, surge um ritmo, que nós já vimos na aula anterior, diferenciado. Surgindo esse ritmo diferenciado, às vezes surgem também movimentos diferenciados. Ah, isso mesmo, Maria Luísa. Ela vem falando aqui, ó. Que do balé, o mais famoso é sempre o quebra-noz, o lago do cinto. É mesmo, isso daí, sempre que fala, fala nisso daí mesmo. Ele é sempre o mais lembrado, o mais citado. Aí vem citando que através da dança, você vai compreender a cultura dos povos e seus diversos movimentos. Vem falando que o balé, ela tem uma grande importância na história, porque na segunda metade do século, o mestre de dança, por isso que eu falei, começou com os homens, que a gente sempre associa a dança às mulheres, tem essa questão. Mas o mestre de danças era aquele que acompanhava os nobres. A partir de aí, a dança começou a fazer parte das elites, porque ela tinha que ter esse mestre de danças justamente para ensinar aquela pessoa a se portar, a dançar nos salões e a dança, então, passou a fazer parte da nobreza e deixou, então, de ser praticada pela parte do povo. Por quê? Porque eles precisavam de muita técnica, muita técnica. E os nobres tinham quem ensiná-lo. A parte do povo, eles já não tinham mais. Com o passar do tempo, vem falando no terceiro parágrafo, que o balé foi, então, confirmando como a principal dança, ele foi questionado somente no início do século XX e começou, então, a desenvolver a dança moderna. O desenvolvimento da dança moderna, o que aconteceu? Começou a valorizar, então, o individual, o sentimento do corpo, o corpo mais livre, abandonando, então, os passos rígidos do balé. Abandonando também, como nós vimos nas imagens anteriores, a questão das vestimentas, o que eles vestiam. E, inclusive, as sapatilhas. Geralmente, quando a gente vai ver esses espetáculos de dança moderno, contemporâneo, quando você vai assistir, eles estão sempre dançando descalços. Raramente eles estão com algumas coisas nos pés, mas eles dançam descalços. Eles vão explorar a linguagem do corpo, mas de formas diferentes. Utilizando, assim, a prática corporal. A prática corporal vem como o quê? Como uma linguagem. Aqui, ó. Já vem na imagem. Outra imagem. A gente olhando, observando, nessa, naquela imagem que eu trouxe para vocês, e nessa imagem de agora, nessa imagem de agora, eles estão descalços. Ah, pode deixar que a gente vai fazer, Júlia. Dividindo aí das diversas culturas, e que vocês vão associar, são três tipos de danças que nós fazem parte das culturas. As danças populares, as urbanas e as de salão. Nas danças populares, são aquelas que se mantêm as tradições culturais dos povos que são específicos. Então, qual dança que a gente vai citar como popular? A dança de quadrilha, porque são aquelas também que a gente vai lembrar das regiões. Então, a dança de quadrilha, o frevo, o samba, o baião, e várias danças que são consideradas também regionais. Nas danças urbanas, são aquelas que estão associadas às culturas contemporâneas. Então, qual é uma dança urbana, por exemplo, que a gente falou em dança urbana, é a primeira assim que vem. É o hip hop, que é uma dança contemporânea, ela é mais moderna. Ela é feia, que inclusive vocês já apresentaram, até tiveram grupos que apresentaram no sétimo ano. A gente vê aqui, o estilo de vestir, ele é diferente, a batida do toque da música, ela é diferente, o ritmo, ele é diferente, os passos, eles são diferenciados também. Entra o break também, nessa parte aí, de danças urbanas. E também tem aquelas danças de salão, que na sua grande maioria, elas são realizadas em festas e também são realizadas em duplas, em espaços sociais. Nas danças de salão, quais que nós podemos falar? A questão do forró, o tango, a salsa, tem também o soltinho, que são danças também que vocês apresentaram no sétimo ano e que nós iríamos fazer uma conexão aí para apresentar aqui para o oitavo ano. Na parte de conexão, vem falando aí sobre a questão da qualidade de vida e saúde. Quando a gente fala em qualidade de vida e saúde, a gente vem, a gente já vai se reportando há séculos passados, porque é um tema que todo ano é considerado atual, como a gente fala assim, é um tema que não sai de moda, porque a gente sempre vai falar de qualidade de vida e sempre vai falar de saúde. Eu acho que eu já falei para vocês que é um tema, por exemplo, que sempre tem uma questão no Enem. Pode sempre estudar que tem uma questãozinha no Enem. E lá na Grécia Antiga, a dança, vem falando aqui nessa parte de conexão, que ela já fazia parte da educação. Por quê? Sócrates, que é um grande filósofo, afirmava que, por meio da dança, era possível atingir corretas proporções do corpo. E ele sempre usou uma definição assim que considerava que um corpo são, uma mente são. Corpo e mente tem que estar sempre saudável. O corpo saudável, a mente saudável. Corpo saudável, mente saudável. Ou seja, os dois estão juntos. E nós agora, aqui em 2020, a gente está falando praticamente de novo. Qualidade de vida e saúde. E trazendo o quê para essa qualidade de vida? A prática da dança. No segundo parágrafo, vem falando que nas últimas décadas, cresceu os estudos sobre qualidade de vida e saúde, que vai estar associada ao bem-estar. E a dança, eu já até trouxe para vocês os benefícios da dança, que eu falei para vocês, até começaram a rir, que se colocasse uma música que pudesse dançar dentro de casa, ou dançar você, sua família aí, que ia ficar bem legal, é uma forma de atividade física, que é uma forma de atividade física prazerosa e divertida. E ainda melhora. Já vem citando que vocês podem colocar aqui, destacar. Melhora. A disposição para as tarefas cotidianas, aumentando a força muscular, a autoestima de quem pratica. Ou seja, tem um grupo aqui, que a gente vê na imagem, praticando aula de dança, que estão todos sorrindo. Ainda tem, a gente sempre ouve assim, quem dança é mais feliz. Tem esse ditado aí. Vem destacando aí pra vocês, que além da dança, ela pode melhorar a elasticidade muscular, os movimentos articulares, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares. Pode ser uma atividade de baixo impacto pra aquelas pessoas que estão no sobrepeso. Então, é uma atividade de incentivo, de sensação de bem-estar, autoestima, ou seja, uma atividade prazerosa. e pra finalizar aí, vem falando que saúde é muito mais complexo do que não ter isso também. Ela pode ser praticada tanto por homens quanto por mulheres. Então, a saúde, ela é muito mais complexa do que não ter doenças. Por quê? Nós estamos com essa prática, que é a prática da dança, buscando melhorar a qualidade de vida. A dança, além de movimentar o corpo, ela vai estimular a mente, vai favorecer a socialização e ainda estabelecer novas amizades. Olha só, que legal. Então, o benefício da dança é um benefício geral pro corpo. Vai associar, está associado à mente e ao físico. Indo aí para a parte, vou falar com vocês que a atividade de vocês vai ser a parte do dançar, que depois a ideia da Júlia semana passada, que é filmar vocês dançando. Olha só, isso vai ser bem legal. Na parte 3, nós fizemos a 2, dá um ok aí. que fizemos a 2, na hora de estudo da página 24. Não, dos professores não, a ideia é de vocês em casa. Olha só, que legal. De vocês em casa. poxa, fica legal. Então, nós já fizemos a 1 e a 2. A 3, vocês vão destacar aí o que é ritmo e quais são os fatores do movimento. Porque cada um deles determina na dança. E a 4, como que a dança se constituiu ao longo da história e como ela pode ser classificada hoje. Não, mas eu não vou botar pra todo mundo ver, não. Eu já vi que vocês são tímidos. Aí nós temos a 3 e a 4, a 3 e a 4 e a 5, a atividade 5, nós já fizemos, tá bom? Então, fica pra casa a 3 e a 4. Outra coisa pra quem foi entrando na live ou esqueceu. Quem não enviou ou enviou a atividade, confundiu no arquivo, envia pra mim porque eu vou estar passando o nome pra coordenação. Então, eu vou aguardar até dia 11, sexta-feira. Se puder enviar hoje logo, eu agradeço. Tá bom? Ana Luísa, fica aí, hein? E o pessoal fica aí também que eu vou parar aqui a gravação.